Música Nossa, o que é aquilo do outro lado? Não estou acreditando, que dinossauro diferente são aqueles? Ah não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso avisar o meu pai que eu encontrei um dinossauro diferente aqui do outro lado desse riacho, olha lá Não, 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 isso não pode acontecer, olha aquele dinossauro, ele não é da mesma espécie que eu e o meu papai Ah, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível, o meu papai ficou ali atrás com o amigo dele Ah, eu preciso avisar o meu papai, aquele dinossauro invadiu esse território Não, 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 papai, preciso avisar uma coisa para você, quero que você venha até aqui comigo para me mostrar esse dinossauro que apareceu aqui Olha lá, ah não, que dinossauro são aqueles? Eles são muito diferentes e parece ser bem forte também Aquele dinossauro me parece ser bem forte, eu preciso avisar o meu papai e o amigo dele Ah, para a gente ficar bem esperto, para a gente tomar cuidado porque apareceu algum dinossauro diferente Olha lá, não papai, papai, preciso lhe avisar que aqui tem algum dinossauro diferente Eles invadiram esse território, papai, precisamos sair daqui agora mesmo Vamos tirar esse ovinho daqui, papai O meu irmãozinho logo logo vai nascer e não vai ser nesse território Tem que procurar um local bem seguro para ele Papai, apareceu um dinossauro ali naquele território Olha, você tem que sair daqui agora, você e seu amigo E nós temos que tirar o meu irmãozinho daqui Papai, você sabe que a minha mãe, ela já foi caçada aqui nesse mesmo território E apareceu algum dinossauro diferente ali, papai A gente precisa sair daqui agora mesmo Você não vai acreditar o que foi que eu vi ali na frente Vamos, venha você e seu amigo que eu vou lhe mostrar, vamos lá Filhote, o que você me falou? Você falou que apareceu um dinossauro diferente aqui? Eles invadiram esse território, filhote, me conte-se direito Não pode ser como esse dinossauro invadiu esse território Você falou que eles são bem diferentes e não é da mesma espécie que a gente Vamos lá, filhote, vamos ver aqueles dinossauros Vamos acabar com eles de uma vez por todas Papai, olha, eu acho que não vai ser uma boa ideia você acabar com eles não Eles me parecem ser bem fortes Agora vamos tirar o meu irmãozinho daqui, que logo, logo, o meu irmãozinho vai nascer Você sabe que meu irmãozinho não pode saber que a minha mãe foi caçada aqui nesse território E apareceu vários dinossauros diferentes ali, então Vamos tirar esse ovinho daqui, porque eu quero que meu irmãozinho nasça logo para a gente brincar Mas agora a gente precisa procurar um local bem tranquilo, bem sossegado Que não aparece mais nenhum dinossauro Papai, vamos lá que eu vou lhe mostrar Agora vamos tirar esse ovinho daqui Filhote, não se preocupe, eu vou tirar o seu irmãozinho daqui Logo, logo, o seu irmãozinho vai nascer E a gente precisa ir para um local bem seguro Mas primeiro, eu vou lá dar uma olhada que dinossauro é aquele que apareceu aqui nesse território Eu e meu amigo, vamos lá ver quem é Ver quem é esse dinossauro que apareceu aqui, tá filhote? Então, eu vou fazer o seguinte Fique aqui tomando conta desse ovinho e eu vou lá com meu amigo, tá bom? Papai, então tá certo Já que você quer assim, vai, pode ir Eu vou tomar conta desse ovinho Eu não posso deixar o meu irmãozinho sozinho aqui não Ah, de jeito nenhum Papai, pode ir Não se preocupe comigo que eu vou cuidar bem direitinho aqui desse ovinho Eu vou cuidar bem direito desse ovinho Porque é meu irmãozinho que logo, logo vai nascer Agora vai papai, pode ir com seu amigo Agora toma cuidado vocês dois Que lá na frente não tá brincadeira Aqui os dinossauros parece que ele invadiu aqui esse território Eles invadiu esse território para tomar conta dele Mas isso não vai ficar assim Papai, vai, pode ir agora papai Chama o seu amiguinho aí, esse alossauro para ir com você, vai Amigo alossauro, vamos Venha comigo Nossa, daqui já dá pra gente ver Filhote, não saia daí que logo, logo eu volto Agora eu preciso ir lá ver Que dinossauros são aqueles que estão ali Vamos amigo alossauro, venha comigo Me acompanha, vamos lá, vamos chegar perto daquele dinossauro Amigo alossauro, isso, venha Vamos lá filhote, não saia daí que logo, logo eu volto Olha, nossa São bem ferozes mesmo Olha aquele dinossauro Calma seu parassauro, fica na de vocês aí Eu tenho que, eu tenho que tomar as minhas providências Eu tenho que tirar esses dinossauros daqui Amigo alossauro, vamos tomar cuidado Você tá vendo? Ah, meu filhote, ele não mentiu Aqueles dinossauro, nossa Que isso? Nossa, amiga alossauro, toma cuidado Toma cuidado Nossa, aqueles dinossauros vieram pra cá Ah, não, 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 não Vou sair daqui, tenho que fugir E agora? Ah, olha lá Amigo alossauro, toma cuidado Você tá bem ferido Vamos fugir daqui, vamos, vamos Vamos sair daqui Nossa, não, não, não Filhote Não corre filhote Por que que você deixou o seu irmãozinho aqui pra trás? Nós precisamos sair daqui Amigo alossauro Você tá bem ferido Calma, calma Calma, não fique assim Vamos sair daqui Amigo alossauro Eu vou tirar logo esse ouvindo daqui pra gente dar o fora Aqueles dinossauros tão muito fortes A gente precisa encontrar mais amigos pra gente vir até aqui E botar esses dinossauros pra fugir desse território Agora vamos tirar logo esse ouvindo daqui Vamos Amigo alossauro Você tem que se recuperar Você tá muito ferido Filhote Vamos sair daqui agora mesmo Papai Eu não lhe falei Eu não lhe falei Que se vocês fossem lá Eles vêm acabar com você Olha seu amigo alossauro Como é que tá? Ele tá muito ferido Papai Vamos sair daqui Vamos Vamos filhote Vamos sair daqui sim Aqueles dinossauros Eles tão ali olhando pra gente Com certeza Eles vão vir até aqui Botar a gente pra correr Então Antes dele vir aqui Vamos logo sair daqui Vamos Isso papai Vamos Vamos dar o fora daqui Agora mesmo Amigo alossauro Vou levar você pra um local Bem seguro Pra você se recuperar Papai Amigo alossauro Vamos Venha me siga Vamos papai Vamos Venha Vem comigo Amigo alossauro Vamos sair daqui Vamos Olha lá Eles tão vindo Nossa O que foi isso Papai Vamos amigo alossauro Corre Corre Eles tão seguindo a gente Olha lá Ah não Nossa Olha praquilo Papai amigo alossauro Vamos depressa Vamos sair daqui Ah eles tão vindo Papai eu falei pra você Que eles eram bem fortes Você queria enfrentar eles Tá vendo papai O amigo alossauro Como tá bem ferido Ah não era pra você Se aproximar deles Era pra você Ficar bem longe Bem afastado dele Mas meu papai Ele foi teimoso Então Olha o amigo alossauro O que aconteceu com ele Tá vendo Ele tá muito machucado E eu preciso levar ele Pra um local bem seguro Pra ele se recuperar Vamos papai Vem amigo alossauro Vamos sair daqui Nossa Espinossauro Espinossauro aqui na frente Megalúnia Papai Vamos tomar cuidado Ah não Não tô acreditando Ah pra onde a gente vai Tem esses dinossauros aqui Aham Mas esses daqui Eu acho que eles são bem tranquilos Mas aqueles outros lá de trás Só que a gente encontrou Lá do outro lado do riacho Eles são bem feroz Quase quase que ele acabou Com esse Com nosso amigo alossauro Então Vamos sair daqui papai Vamos passar por bem longe Não é muito bom a gente confiar Nesses dinossauros daqui não Porque A qualquer momento Ele pode querer vir atacar a gente Vamos Isso Vamos sair daqui Mas Esse espinossauro Ele tá bem tranquilão Na dele velho Haha É isso aí Deixa ele aí Não pode passar por perto dele Porque a gente não pode confiar Nesses espinossauros daqui Então É isso aí Amigo alossauro Ele já tá bem recuperado Tá vendo Ele tava muito machucado E ele já se recuperou um pouco Então Vamos dar Vamos dar Fora daqui Vamos Isso Vem papai Vamos agora saciar Nossa sede aqui Veio do riacho Então vamos tomar um pouco De ela aqui Saciar nossa sede Se refrescar um pouco E procurar Um local bem seguro Pra gente ficar Papai Amigo alossauro Mas Já que a gente se afastou Daqueles dinossauros lá Agora A gente precisa reunir Alguns amigos da gente Pra gente voltar lá E botar aqueles dinossauros E os nossos amigos E voltar aqui outra vez Para acabar Com aqueles dinossauros Que apareceu aqui Olha Tem um parassauro ali Tem um parassauro lá na frente Mas É Eu acho que agora tá na hora De eu fazer uma Primeira refeição Fazer a primeira refeição Que eu preciso de alimento Mas Acho que não vai ser uma boa ideia Eu caçar esse parassauro Né Então Eu vou deixar esse parassauro Sobreviver E vou dar um foto aqui Com meu papai E o meu amigo Alossauro É isso aí Vamos Calma Calma Que foi isso Não 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 volte Isso Vamos seguir nessa direção Aqui Porque a gente Seguindo nessa direção Eu acho que vai estar Bem tranquilo pra gente Isso Papai Vamos Vem amigo alossauro Isso aí Vamos Não fique lá atrás Vocês tem que vir Pertinho de mim aqui Porque A qualquer momento Pode aparecer Algum dinossauro aqui E a gente acabar com ele De uma vez por todas Esse parassauro Parece ser de metal Olha lá É isso aí Vamos Vem papai Vem amigo alossauro Isso Ali na frente Tem alguns triceratops Agora Eu acho que vai ser Uma boa ideia A gente caçar algum deles Porque Aí sim Vai ser uma boa refeição Olha lá Aqueles triceratops ali Que eu vou caçar Algum deles Tem um dodôzinho aqui também Mas Esse dodôzinho não Eu não vou caçar esse dodôzinho O parassauro Também não Então Esses triceratops Eu acho uma boa ideia Uma boa refeição Papai Amigo alossauro Vamos Vem Toma com o seu Vai papai Isso Vamos Boa Já até se alimentou Você é bem espertinho Olha Agora sim Esse parassauro Ele está aqui sozinho E vai ser ele mesmo Eu vou caçar Vem parassauro Toma com o seu Toma Isso Boa Agora Tem mais alguns triceratops aqui Esses triceratops Parece que eles estão fugindo Mas Vamos caçar mais Alguns deles Vem papai Vem amigo alossauro Vamos Isso Isso Calma Calma aí Qual o que velho Toma com o seu Vamos alossauro Vem papai Vamos Toma Isso Já foi um Vamos se alimentar Vamos Boa Agora tem outro aqui Toma Toma Isso papai Vai Acaba com ele Acaba com ele papai Vai amigo alossauro Nossa Não O que foi isso Calma Toma com o seu Triceratops Boa Isso Hum Carnezinha muito deliciosa Desse triceratops Terodonte O que foi Toma com o seu Terodonte Sai daqui também Já era Agora Vou dar o fora daqui Vamos Tem um dudozinho aqui Eu não vou caçar esse dudozinho Vou deixar ele aí na dele Tranquilão É isso aí Vamos Vem papai Vem amigo alossauro Então galerinha O vídeo é isso aí Espero que vocês gostem Vamos deixar seus comentários Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E deixar a meta aí De um 100 like Para dar continuação Fui galerinha Até o próximo vídeo